Já que nós estamos fazendo a história e não o noticiário de cada dia, para usar ou deixar de usar mais um dia, menos um dia. Nós ficaríamos muito mal na história se quiséssemos atropelar a defesa ou a própria acusação, ganhando ou perdendo mais um dia. Eu não me presto a cumprir esse papel. A leitura do pedido de impeachment no plenário do Senado deu a largada no processo. Denúncia por crime de responsabilidade número 1 barra 2015 em desfavor da presidente da república Dilma Vanna Rousseff. Instauração de processo autorizado pela Câmara dos Deputados. Líderes da oposição questionaram o calendário divulgado pelo presidente do Senado. Democratas e PSDB queriam a indicação imediata de todos os membros da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Eu quero reforçar o entendimento do legislador quando definiu que na mesma sessão que for lida, deverá haver a indicação e a constituição da comissão. Os partidos que defendem a saída da presidente Dilma Rousseff já indicaram 8 dos 21 membros da comissão. O bloco de apoio ao governo confirmou que só vai fazer a indicação no prazo final, a próxima sexta-feira. Porque nós temos o direito, o regimento diz, que é até 48 horas. Nós vamos indicar exatamente nas 48 horas que nos dá o direito. Não achamos que deve ser um julgamento desta monta atropelando regimentos e atropelando os direitos que os partidos têm de indicar. Após a indicação de todos os líderes, o plenário deve eleger a comissão especial sobre o pedido de impeachment na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. A partir daí, o colegiado tem 48 horas para escolher o presidente e o relator e 10 dias para apresentar um parecer sobre se o pedido de impeachment deve ou não ser admitido no Senado. Caso todos os prazos sejam levados até o limite, a comissão deve votar esse parecer na segunda semana de maio. O senador Renan Calheiros anunciou que caso o processo seja admitido pelo plenário, a partir daí a direção dos trabalhos ficará por conta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Até a sessão que vai votar a admissibilidade ou a inadmissibilidade, as questões serão resolvidas pelo presidente. A partir disso, com a chegada do presidente do Supremo para presidir esse processo de impeachment, toda questão de ordem, e serão muitas, serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.